Em primeiro lugar, quero agradecer aos membros que têm confiança e paciência com a confiança em nós e no caso que há em nossa firma. Também o Diretivo de Afriar quero agradecer imensamente aos delegados e aos dois companheiros aqui que estão com o papel de nome de traidor. A minha pessoa com a negociação me quero agradecer imensamente pelo aporte. A minha pessoa me quer agradecer de parte de gerencia, quando eu falo assim, um, dois, três de parte de gerencia com a cinta negociação e também os dois companheiros com a Fungi que estão com a nota. A minha pessoa me quer agradecer a que eu acho que é importante de negociação. Eu vou ter em nota para a sua obrigação, eu vou ter em baixo, eu vou ter em trás, eu vou ter em baixo, eu vou ter em baixo. Em caso de que, em com isso, para negociação e que, em com a palavra. Eu também me quero agradecer a minha menina, a nossa vice-presidente, a nossa equilíbria de afirmamento. A minha pessoa me quer agradecer na final de dia, de maneira que a Elvin avisa, a nossa firma um bom ser. Eu tenho a dona de banco de casa que me está contente e me está seguro que eu estou contente também que sobra uma condição de trabalho e nós por visita também, que tem certas condições, apesar de nós aqui não é banco de mais grande na Aruba, mas tem certas condições que outro banco não tem. Nós por visita com a linha grande, nossa salvação foi de 4 anos, nos últimos anos eu conheci o fim de 4 anos, e agora aqui em Milano, na final de 2016, nós decidimos ir para 3 anos e meio, que é hora que está terminada, até em dezembro de 2019, algo assim, é só terminar. Nós queremos que um ponto que nós ponemos mais enfatismes em nosso projeto no Acuerdo, está na casa com a idade de Pinchão. Eu posso dizer no seu anterior, eu vou pedir 60 anos, mas o escambio não, com a Bini, vou pôr uma varia de 60 para 65 anos. O que nós sempre temos problemas para aumentar a idade de Pinchão assim na alto. Um outro ponto também, que é o mais importante mesmo, está no momento, tem caso aqui, com uma família, tem caso aqui, com uma mala suerte, com uma boa saúde, o trabalhador, tem caso aqui, tem tempo livre para se dedicar no seu querido, não somente na rua, mas também no exterior. Então, para o qual que tem aumento, nós temos parte, também tem porcentagem de índice, também tem que pagar, caso aqui, se sai de 1%, você paga 1%, e o custo de vida total. Então, nós temos que pagar o custo de vida. Então, daí, nós temos que pagar o custo de vida total. Então, vamos lá. Obrigado.